Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio gotas de corante. Eu vou ter que colocar gotas de corante de todos esses aqui nessa água. E antes que eu coloque, você tem que deixar o like, antes que eu coloque todas, ok? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Amarelo, ok. Laranja, ok. Azul, foi. Verde, foi. Por último, rosa, parou. Quem conseguir deixar o like antes que eu colocasse as corantes, comenta like da gota de corante. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o segundo corante que eu coloquei na piscina de espuma? Vamos ver quem acerta? Vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de desafios e vlogs que eu gravo com a minha família. Se inscrevam lá, que tem bastante vídeo legal. Também tem meu canal de jogo chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial também. Beleza, galera? E hoje eu estou aqui com esses tubos de espuma e todos esses corantes. Olha aqui, galera. Todas essas cores de corantes são muitas. E aí, alguém tem alguma sugestão que eu vou fazer? Se bem que já está no título, né, galera? A gente tem que ir àquela piscina inflável, que a gente usou no outro dia, enchendo de bolinha de isopor. Só que hoje nós iremos lotar a piscina com essas espumas. Depois que ela estiver lotada, nós iremos jogar todos esses corantes, um de cada, lá. E vamos ver como que vai ficar essa piscina de espuma cheia de corante colorido. E aí, alguém já pensou? Já imaginou? Vamos tentar fazer separado e no final a gente mistura. Então, o primeiro passo é encher a piscina com espuma. Será que esses tubos aqui são suficientes? Acho que sim, né? Quer que a gente consiga encher um aquário com três? Esse aqui cinco, tá bom. Bora lá encher a piscina agora. Então, pessoal, bora lá. Começando com o primeiro tubo de espuma. Vamos ver se vai ser suficiente para encher essa piscina. Eu quero encher tudo até que não dê para ver nenhuma parte desse fundo azul, né? O que tu acha? Tu acha que vai dar para ver? Para cobrir, acho que dá sim. Dá, né? Tem bastante aqui. Vamos usar toda essa espuma. Ó, já está aqui, já está cobrindo. Tudo certinho. Opa! Eu não posso gastar também na borda, né? Porque às vezes cai. Mas eu acho que vai dar. Tranquilo. Vamos lá. Ó, já está aqui. Cobrindo as imperfeições da piscina. E vamos seguindo. Olha isso. Ela está começando a falhar. Ela encheu quanto assim na piscina? Um quarto. Ih, falhou. Vamos lá. Agora, mais uma. Vamos lá. Aqui. No começo ela é bem... Ixi, parece que essa aqui está meio estranha. Eu não chacoalhei direito. Olha como é que ela está. Agora foi. Parece que ela estava saindo assim, não. Aqui no canto ainda tem, ó. Não estava vendo. E vamos lá. Olha, já está chegando na metade, galera. Na metade da piscina. Já está. Vamos ver isso aqui. Pessoal, ó. Já que vai demorar bastante, eu vou terminar de encher ela aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês quanto que ficou dos cinco tubos de espuma da nossa piscina. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Enchimos toda a piscina de espuma e deu tudo certo. Conseguimos lotar e não tem nenhuma parte azul aí, né? Pelo menos eu não estou vendo. Agora vamos para o vídeo. Isso aqui é metade do vídeo. A outra metade é jogar os corantes dentro da piscina de espuma. E aí, será que vai ficar muito legal? Será que vai ficar da hora? Ou será que vai ficar misturar tudo e virar uma bagunça? Não sei. Vamos testar agora. Aqui é para a gente testar. Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê certo. Vamos lá. Então, pessoal, antes de colocar os corantes, a gente decidiu deixar a piscina meio reta. Por isso a gente tem essa espátula aqui, que a gente não usa mais. A gente vai usar para nivelar a espuma. Será que vai dar certo? Porque eu acho que se eu colocar o corante aqui, vai ficar muito bagunçado. Bora ver se vai dar certo isso aqui. É tipo como se estivesse ajeitando um bolo, sabe? Eu não sei se vai dar muito certo isso aqui não, hein? Será? 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 Vamos lá. Espalhando toda a espuma aqui. Eu estou de luva, galera, porque corante, né? Já se viu. Coloca na mão para sair depois. É muito difícil. É, mas até que está ficando da hora, né? Está parecendo aqui, assim, um chantilly, né? Chantilly. Vamos lá. Misturando chantilly falso. Chantilly fake. Espalha, 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 espalha. Uhul. Ali no canto, ali no outro. Para não ver nem nada de... Será que eu estou espalhando certo? Aqui. Estou vendo uma parte azul. Não pode ter o fundo da piscina de jeito nenhum. Acho que está bom, né? Só mesmo por cima para dar um efeito mais certo para jogar o corante. Porque aquilo lá estava muito simples. Podia ser que caía na coisa. Pronto. Aí. Ficou bom? Ficou. Igual. Não, melhorou. Deu uma melhorada. Melhorou, sim. Deu uma melhoradinha. Agora vamos lá, galera. Jogar os corantes. Vou começar com qual? Azul. Vamos colocar o azul aonde? No meio? Na melhor conexão dos lados primeiro? É, pode ser. Então vai ser nessa parte aqui. Então. Aqui. Jogo o corante aqui, ó. Olha. Azul. Eu vou ganhar de saber onde que eu coloco, né? Mais ou menos esse tamanho. Está bom para cada? Eu acho que vai botando. Aí, tipo assim, se você ficar pequeno, bota mais depois. Vamos lá. Azul já foi. É bom que ele vai, ó. Absorvendo aqui e vai entrando na espuma. Vamos lá colocar do lado do azul. Rosa. Vamos lá. O rosa vai aqui no canto. Perto do azul já, ó. Depois vamos misturar e ver esse efeito da hora, hein. Beleza. Rosa. Do lado do rosa, vamos escolher amarelo. Vamos lá para amarelo, galera. Amarelo aqui no canto. Opa. Aqui, ó. Já está dando um. Ok. Do lado do amarelo, vamos colocar roxo. Vamos com o roxo aqui. Vamos lá. Roxo aqui do lado do amarelo. O roxo é bem forte, né? É forte, então vou colocar o mesmo canto. Do lado do roxo, vamos com o salmão. Salmão, salmão. Deixa eu abrir aqui. Vou jogar o salmão aqui, galera. Olha a cor do salmão. Parece um vermelho. Do lado do salmão temos o quê? Azul turquesa. Azul turquesa. Vamos lá. Azul turquesa bem aqui, ó. Aqui. Fechou. Do lado do azul turquesa vem o... Não, vou colocar do lado... Deixa eu ver. Ah, laranja. Aparece com salmão, mas não é a mesma coisa. Vamos lá. Laranja lá do outro lado da piscina, então. Olha aí. Bem mais claro, né? É, bem mais claro que o outro. Só que, na verdade, salmão não é um laranja claro? É, é verdade. Acho que depois que mistura aqui aparece a cor de beijo. Do lado do laranja vamos com o verde mar. Verde mar. Aqui. Verde mar, desse canto. Beleza. Do lado do verde mar vamos com o... Bordeaux. Esse aqui é o Bordeaux, é tipo um vinho vermelho mais fechado, né? Olha aqui. Bordeaux. Que eu nem sabia o que se chamava. Fazer um marrom, né? É. E agora temos o vermelho. Que eu vou colocar ele bem aqui. Eita! Saiu bastante. Parece muito com o Bordeaux, né? É, parece mesmo. E, por último, o verde. Vamos lá, galera. O verde para finalizar. Ok. Agora eu vou misturar todos. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Misturando. Eu vou usar essa espátula para misturar as espumas. Vamos lá. Primeiro com o azul. Será que vai ficar da hora esse aqui? Eita, galera. Pegou uma cor aqui. Não sei se eu vou conseguir misturar direito, mas está indo, né? Eu não quero separar as cores por enquanto, não. Então, vamos ver. Eita, ali o rosa já misturou, mas não tem como, né? Será que eu misturo com a mão? Não sei. Estou em dúvida. Mas agora, vamos lá. Então, vou tentar misturar o rosa com a mão. Bora ver se vai, galera. Então, vamos lá. Ah, é meio um pouco mais fácil. Não sei. Mas será que vai misturar as cores depois que eu fizer? Ó. Está ficando aqui. Aqui. Vou deixar assim, porque no final a gente vai misturar 100%. Então, não tem problema, né? Vamos lá. Amarelo vai misturar tudo. Quer ver? Eu acho que não deu muito certo essa nossa experiência. Ou talvez vai tudo misturar, então. Vamos ver o que acontece. Vou usar essa espátula de novo. O azul é bem próximo do roxo, então não tem problema. Ajuda aí, espátula. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Consegui. Então, está indo. Agora aqui é o salmão. Salmão, esse aí. Esse é o salmão, né? Vamos lá. Mistura aí para ficar pelo menos uma cor. Vamos ver. Ok. Agora. Quero ver. Azul turquesa aparece, né? Azul turquesa. Vamos lá. Azul turquesa. Vou dar só uma misturada assim por cima, porque depois vai misturar tudo, galera. Então, vamos lá. O azul turquesa aparece com o verde. Então, vou aproveitar logo e misturar o verde aqui. verde, que parece com o verde mar. Verde mar. Aparece aí. Agora, o vermelho aqui. Aparece com esse aqui, que é o bordô, né? O bordô é tipo um rosa escuro, sei lá. E o laranja. O laranja quase não apareceu. E aí, galera, como ficou? Ficou meio bagunçado, mas agora chegou a hora da gente misturar tudo. Vamos lá? Qual será que o final? Vamos ver. Olha isso. Olha que legal que está ficando tudo isso aqui. Mistura bastante. E depois a gente vai espalhando tudo assim. Será que vai ficar tipo um roxo? Está parecendo um verde, né? Um verde. Não sei. Pode ficar ou roxo, ou verde, ou cinza. Ah, pode ser também. Aqui, ó. Essa parte não foi. Então, vamos lá. Mistura tudo. Olha que da hora. Agora eu vou só espalhando. Não vou misturar assim por completo, porque a gente já sabe deixar várias cores, sabe? Daquele estilo que a gente já fez. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Aqui. Gira a piscina. E vai que ainda está branco. Porque o laranja está aqui por baixo. A gente pode espalhar assim, ó. Vem cá. Espalha. Olha aí. Espalhando aqui. E cobrando tudo para deixar certinho. Ó. Essa parte aqui está aí todinha. Beleza. E ali, para finalizar. Olha como ficou a nossa piscina de espuma com todos os corantes que a gente colocou. Ficou bem da hora, hein? Gostaram? Gostou? Gostei. É bom que não ficou só uma cor, né? A gente pode ver todas as cores. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo super satisfatório, ó. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E... Só fazer uma mega bola aqui. Isso se dá, né? Acho que o montanhão de bolinhas de isopor atrapalha mais. Mas é isso. Um abraço. E tchau!